Olá a todos, tudo bem? Eu sou o VTUBER POBRE aqui do canal, VTUBER POBRE e trai para vocês um novo jogo de hospital, é isso mesmo, é uma espécie de Tycon, jogos de puzzles, são jogos meio, é só de passar tempo mesmo, de você administrar alguma coisa, e aqui administrar um hospital, e é bem interessante o jogo, é bem interativo, bem fácil de entender, tá em português, graças a Deus, né, porque é difícil ter jogos em português nesse nível, é um jogo bem simples, bem leve e bem fácil de jogar, não é muito assim difícil, qualquer um vai conseguir jogar, eu acho só que sim, no comecinho assim o tutorial é meio chatinho, joativo, que a gente fica meio perdido às vezes parece, porque é umas coisinhas assim muito óbvias, que às vezes a gente deixa passar, mas é um jogo bem interessante, vale a pena tá baixando aí pra testar, só peço pra vocês curtam o vídeo, ative o sininho de notificações e assistam até o final, porque isso me apoia, muito claro, porque eu trago todo dia jogos de celular aqui, Android, e às vezes iOS também, e são jogos às vezes que não estão na Play Store, então eu tô indo colocar o download na descrição tudo certinho pra vocês, mas eu preciso que vocês apoiem com a inscrição, tá bom? Mas compartilhe também nos grupos e redes sociais, porque a gente tá batendo mil inscritos rapidamente. Vamos lá, o jogo em si é bem legal assim, mas eu achei que às vezes faltou mais opções e situações pra fazer, que talvez seja no começo, talvez não tenha muito coisa pra fazer mesmo, mas resumindo, vem o paciente e você tem que cuidar dele, tanto colocar ele na maca, como também é colocar ele em algumas máquinas específicas, né? Como por exemplo, esse daí ó, CDF, entendeu? Tá vendo? Eu coloco ele no momento aqui, que é o primeiro atendimento, vem uma enfermeira, daí ela coloca na máquina, né? Que é obviamente o tipo de máquina que ela precisa ir no momento, chegou outro ali, já coloco, a recepção coloca o outro paciente ali, chegou mais um na espera, então eu tenho que atender rapidamente aqueles dois ali, porque só tem duas macas por enquanto, duas camas, liberou as camas, eu posso estar colocando, mas eu tenho que ainda pedir pra ela que ela faça a cama, então a enfermeira tem que fazer a cama primeiro, aí eu coloco o paciente, entra mais um paciente, vem outra enfermeira atender, vê o que ele precisa, tem que colocar na máquina CDF, tá vendo? Antes de colocar ali, qualquer pessoa tem que primeiro atender essas duas aqui, e essa máquina CDF é aquela que tá ali em cima, só que eu tinha esquecido que era aquela máquina ali, você tem que ficar meio atento ali, senão o paciente ele fica muito esperando, ele não aguenta, ele acaba indo embora, então não pode demorar muito, ó, coloquei agora, ó, o paciente tá ficando irritado na espera, porque normalmente vocês sabem, no Brasil tem a saúde pública, né, gratuita, mas nos outros países não é gratuito não, eles pagam, é o seu tudo particular, então obviamente eles vão ficar irritados na espera, né, também na pública também é assim, aí eu muito de leve, é isso, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e tchau!